Aê, é o baile dos vigarismo DJ Alantéia, fi, o brabo do Mandelão É o DJ Lazer, eu respeito Caralho, maluco é bravo Eu sei que elas gostam, então joga o botico Tu tá ligado, DJ? É o DJ Lazer, eu respeito Deixa pra elas se excitar quando me ouve cantar Pipete, 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 pipete Pipete, 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 pipete Não, 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 não No be, no be que o estreito, no bailão da goinha No be que o estreito, no bailão da goinha Ela vai tacar, passar, passar, passar Caralho, maluco é bravo Caralho, maluco é bravo Ela vai tacar, passar, 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 passar Caralho, maluco é bravo DJ Alantéia, fi, o brabo do Mandelão É o DJ Lazer, eu respeito Caralho, maluco é bravo Eu sei que elas gostam, então joga o botico Tu tá ligado, DJ? É o DJ Lazer, eu respeito Deixa pra elas se excitar quando me ouve cantar Pipete, 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 pipete Pega, pipete Não, 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 não No be que o estreito, no bailão da goinha No be que o estreito, no bailão da goinha Ela vai tacar, passar, 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 passar Caralho, maluco é bravo Ela vai tacar, passar, 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 passar Passe, passe Ela vai tacar, passar, 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 passar Passe, passe Para ela passar Abra a cabeça Amém.